Eu digo muito que esse trabalho de branding, de marca, esse trabalho de autoconhecimento é o coração da sua empresa ou o coração de você como médico. É o que vai fazer você dar sentido a tudo que você faz. E as postagens, o conteúdo que você gera, vai ser o sangue percorrendo as suas veias, mas tudo tem que estar conectado com o seu coração. Então você precisa entender que um trabalho de marca precisa ser bem feito para que você se posicione de maneira adequada no mercado e para que a percepção de valor de você como médico, da sua empresa ou da sua clínica faça sentido.